Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, depois dessa longa temporada aí sem vídeo, né mano? É justamente por causa do PC que tava quebrado, pra quem viu o meu vídeo anterior. No vídeo passado eu postei que tinha consertado, teve mais demora aí pra sair esse primeiro vídeo aqui, que tô trazendo aí o Horizon Place Turbo. Esse jogo aqui pessoal, ele é um jogo desenvolvido por brasileiros e também baseado no nosso antigo Top Guia. Mano, é uma nostalgia pra quem curtir aí o Top Guia, tá jogando aqui o Horizon Place Turbo. Eu já joguei algum pouco pra ver como era a mecânica do game aqui, eu achei ele bem divertido. E sim, ele relembra bastante o Top Guia, certo? A pegada dele é bem simples, a gente vamos ver aqui no jogo, então vamos lá. Vamos deixar de muita história e vamos entrar aqui. Aperta qualquer botão. O modo aqui dele, a gente tem esse modo de um jogador e temos também aqui vários jogadores, onde a gente pode ter até quatro pessoas jogando aqui o game, certo? Você vê ali na parte de baixo porque a gente tem quatro entradas pra controle, informando que dá pra ir até quatro plays ao mesmo tempo. Eu não joguei nem com dois ainda, eu não sei como é que é a jogabilidade com os quatro, mas já deu pra mim dar uma jogadinha aqui, voltar ao mundo. Vamos lá, vou pegar voltar ao mundo aqui. Vocês viram que eu tô com 3%, como eu falei no começo do vídeo. Eu já joguei um pouco aqui, vou pegar aqui a Califórnia, mas só que eu quero mostrar pra vocês exatamente como funciona aqui. Vou pegar aqui São Francisco, vou pegar a primeira volta aqui. Teve umas corridas que eu fiz umas voltas boas, outras que eu não fiz umas voltas tão boas. Vou tentar aqui no vídeo tirar primeiro ou segundo lugar, terceiro estourando aí. Tentar, né, velho? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, a gente vem com esses dois carros iniciais e esse branco aqui a gente ganha mais à frente. Os iniciais são esses dois aqui, eu vou ficar com um vermelhinho aqui, beleza? Lembrando, o jogo tá todo em português, né? A legenda aí do jogo, isso é bem bacana. O segredo é a gente ter uma saída boa e bater o mínimo possível. É quase exatamente como o nosso Top Guia 1, né? O nosso Top Guia original ali, ó. Boa tentativa. Ah sim, galera, também tem essa questão aqui de pegar essas moedinhas aqui. Eu me esqueci agora como é que chama, não sei se é medalhas, uma coisa do tipo assim. A gente tem que pegar que a gente tem meio que uma meta, né? Se eu não me engano, são 20 dessas medalhas e... A gente tem que pegar a gasolina também, se eu não me engano, são 10 daqui as gasolinas, ó. É mais pra gente ganhar uma pontuação a mais do que o normal, né? A gente tem três turbos, como vocês estão vendo aí no vídeo. E é bem parecido aí com o Top Guia, que tinha também uns turbos. A gente conseguiu pegar turbos a mais. Opa, mano, facilita aqui. Vou ter que soltar um turbo aqui porque... Bati, né, mano? Tô em sétimo, galera. Olha só. Já tô na segunda volta, né? Vamos ver se eu me recupero aqui, velho. Porque a galera tá na minha frente aqui, né, velho? Opa, mano. Mas essas batidinhas é foda, velho. Vamos lá, velho. Quarto, tiramento terceiro aí. Não passa feio, não. Opa, consegui aí, ó, o das medalhas. Puxa, mano, já era. Soltei a última aqui pra não me distanciar tanto. Então em primeiro, tomara que eu consiga segurar. Aqui, é, tô na última volta. Tô na vibe aqui, como ele falou. Eu creio que eu vou conseguir. Tomara que eles não tenham nenhum turbo aí, né, pra me atrapalhar. Vou pegar aqui a gasolina. Até agora, não sei se eu bati o da gasolina. Tirei primeiro, pelo menos, né? Vamos ver aqui. Tirei primeiro, 1 minuto e 36. Vamos lá, vamos aqui. Pronto, as fichas eu consegui. E o combustível também. Então, beleza. Eu consegui bater as duas metas. Eu ganho mais 10 pontos aí, né? Super troféu. Terminei em primeiro lugar tendo coletado todas as moedas para ganhar um super troféu. Beleza, a gente tem essa margem aí, né, de coletar as fichas. Pra gente ganhar esse super troféu. Então tá, beleza. Vamos lá, vamos avançar aqui. Vem essas pistas bônus. Tem umas pistas bônus também que a gente vamos ver isso um pouco mais à frente. Pedra no caminho. Vamos lá, vamos aqui. A pista pedra no caminho. Eu vou continuar com o vermelho. Eu acho ele o melhorzinho aqui. Até no top-guia mesmo. Eu gostava muito de jogar com o vermelho. Porque eu acho ele mais rápido, sei lá. É, vamos ver quem tem uma saída boa aqui, né, mano? Vou tentar não bater tanto, velho. Cara, mas é difícil, mano. É difícil aqui, velho. Dá pra você jogar na cruzinha do controle ou não na lógica. Eu chamo cruzinha, eu não sei como é o nome mesmo. Nas setas direcionais lá do controle ou não na lógica, né? Essa versão que eu tô jogando aqui é a versão pra PC. Claro, né? Falei que o PC tava quebrado. Então, voltando agora com esse jogo. Mas tem também pra PS4, se eu não tiver enganado. Vou tentar... Opa, tô em décimo, mano. Cara, eu vou segurar o... Putz, mas já é a segunda volta, né, mano? Acho que não era pra segurar a turma, não, viu, mano? Vamos dar uma acelerada aqui, senão eu vou ficar bem pra trás mesmo. Sétimo. É, soltar aqui, senão a galera da frente ali eu não ia nem ver a cor, mano. Vamos ver se eu pego... Eu creio que esse aqui é o quinto e o quarto aqui, né? Espera. É, já foi o quinto aqui. Tirei um pouquinho o pé do acelerador pra não bater ele em terceiro. Última volta, mano. Deixa eu pegar aqui uma reta que eu vou... Tentar acompanhar eles aqui. Droga, mano. Esse deve ser o primeiro, velho. Concentrar aqui um pouco pra ver se eu consigo pegar esse cara. Opa, deu. Oi! Eu acho que eu não bati ainda a meta das fichinhas, né, mano? Mas foi aqui primeirão novamente. Eu não vi se eu bati o das fichas, mano. Não, mano. Faltou só aquela lá da curva, mano. Que pena, né? Mas ganhamos mais 10 pontos aí da questão do combustível. Só faltou a meta aí das fichas. Cara, o jogo é bem divertido. Parece que ele é bem longo, pessoal. A gente tem várias coisas pra fazer. São várias porcentagens pra gente tá cumprindo aí no game. Mas é muito divertido. Vale muito a pena, assim, esse joguinho aqui. Tá muito bacana mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... São Francisco. Vamos lá. Cara, eu sempre largo mal, como vocês já viram, né? Isso me atrapalha bastante. Porque eu sempre bato quando tem esse amontoado de carros aí. Opa! Caraca, velho. Mas não é fácil, velho. Não é tão fácil, não. Também eu me preocupo bastante em pegar ficha, mano. Opa! Peguei um turbo. Então eu vou usar um aqui, né, mano? Esse que eu peguei pra dar um encostado aqui. Ai, droga! Opa, droga não. Deu certo. Sabe que eu ia bater, mano? Ô, velho. As fichas vão ficar aí pra próxima, viu? Acho que não vai dar, não, dessa vez. Cara, eu não quero bater, mano. Não bate, velho. Isso, velho. Pronto. Mantendo assim, eu acho que eu consigo tirar primeiro. Eu tô em quarto, né, mano? Galera, parece que tem pista até no Brasil aqui nesse... Neurozão Clays Turbo. Então, segundo ainda, eu creio que esse é o primeiro. Vamos ver. É o primeiro aqui, ó. Última volta. Agora é só tomar cuidado pra não bater nos carros que estão um pouco atrás, como esses daqui, ó. Cara, isso acontecia comigo tanto no Top Gear como tá acontecendo aqui no... No Orozão. Passei aqui na raça, velho. É, as fichas eu não vou conseguir de novo. Combustível eu não sei se eu consegui. Eu acho que não tem nenhum marcador, né, disso. Pronto. Mais uma vez primeiro. Galera, na realidade, essas estão sendo as minhas melhores corridas, viu? Quando eu tava testando, eu não tava conseguindo tirar primeiro sempre, não. Ué, essa faltou três, mano. Hum, só quatro, mano. Ah, fazer o quê, né? Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos ver se vai aparecer a pista bônus. Pronto. É nessa parte que aparece aqui a pista bônus. Eu vou fazer a pista bônus e vou encerrar o vídeo, certo? Era mais pra apresentar o game. Vamos ver aqui a pista bônus, ver se eu consigo vencer essa pista bônus, né? Parece que a gente sempre tem que tirar primeiro na pista bônus. Vale da Morte. Vamos lá. Vale da Morte, mano. Ai, ai, já bati, velho. Hum, cara, é muito difícil, velho, essa saída aqui, mano. Ai, droga, mano. Caraca, mano. São seis voltas. Vamos ver se dá pra recuperar, né? Essas batidas todas aqui. O primeiro tá muito à nossa frente. Vou ter que soltar um turbo, mano. Não vai dar, velho. Tem muito atrás aqui. Muita batida, mano. Décimo primeiro ainda. Décimo. Caraca, mano. Os caras tão embolados ali, velho. Quinto. Eu dei uma sorte, viu, galera, aqui? Opa. Ai, mano. Cara, é difícil, velho. Caraca, eu tô muito atrás. Acho que não vai dar, não, velho. Ô, carrinho. Isso quase me atrapalhava aqui, mano. Opa, tô me recuperando, né? Não vou me precipitar, não, que ainda tem... Eita, assista, eu volto, né, velho? Opa, primeirão, velho. Primeirão. Uh! Consegui aqui, né, galera? Ganhei o vale da morte. Então é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma ótima dica pra quem curtiu o Top Gear lá do nosso Super Nintendo. Esse jogo que é espetacular. Você vai gostar, sim. São várias horas pra você estar curtindo o jogo. Então é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, tá bom? Se você é novo no canal, inscreve-se no canal. Isso ajuda bastante aí a estar trazendo novos vídeos, tá bom? Agora vai voltar a programação normal. Espero que não aconteça nada de novo. E é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Valeu, falou, fui!